Música Só porque eu andava, embriagado Se sentisse carteira, sem pensar na lera O quarto eu me paro, e começo com a nojeta Música Ô muta, esse velho da puta, esse velho da puta Só pra moralizar Ô muta, esse velho da puta, esse velho da puta Só pra moralizar Ô muta, esse velho da puta Puxa o sol de beba Só porque eu andava, embriagado Sem cintas e sem carteira, sem presença e sinaleira Uma porta me parou e começou com uma nojeira Foi aquela com força, foi uma bagaceira Tira o pé do chão Tira o pé do chão Obrigado.